Daniel resolve fazer uma regressão para entender as visões que tem sobre o passado. Não sei se eu acredito em vidas passadas. E Isabel está cada vez mais perto de descobrir o segredo de Cris. Tem um espelho na casa da morta, no quarto dela. Eu vi. É esse espelho? O que a Cris faz com ele? Me fala o que acontece nesse casarão. Hoje. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir. Você vai voltar para mim? Espelho da Vida